Vou falar uma parada pra vocês, eu tenho jogado muito Valorant ultimamente E as minhas experiências no Valorant, mano, eu já recebi aquela mensagem de Aquela mensagem de, tipo assim, uma pessoa que você reportou recentemente foi banida Muitas vezes, no LoL, se eu recebi isso 5 vezes em 11 anos de jogo, é muito No Valorant, mano, acho que umas 10 pessoas já foram banidas assim Só por, tipo, ser racista, tá ligado? Mano, só é instabam, mano Se for racista, você vai tomar ban, velho, não tem pra onde você correr 100%, cara Então, assim, o sistema de report do Valorant também é melhor que o do LoL